O ex-ministro do Turismo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir a EmbraTur durante os próximos quatro anos, Gilson Machado, difugou um vídeo afirmando que o presidente Bolsonaro não foi ao hospital e segue trabalhando. Confira! E quero dizer o seguinte, o presidente não parou de trabalhar um segundo desses dias. O presidente trabalha 18 horas por dia e eu sou testemunha disso. Então, minha gente, graças a Deus o presidente está bem, está pronto e essa notícia é mais um fake. Legenda Adriana Zanotto